É primavera e as flores também estão em alta no cardápio de alguns restaurantes, é isso mesmo. Tem chefe de cozinha incluindo amor perfeito e lavanda em pratos saborosos e coloridos. E nós vamos conferir. Com a chegada da primavera, as flores deixam de ser apenas parte dos jardins e começam a brilhar nos pratos de muitos chefes. Localizado no bairro Cabral, em Curitiba, o restaurante do chefe Alexandre se destaca pelo uso criativo de flores comestíveis. Ele nos recebeu para mostrar como transforma esses ingredientes em pratos saborosos. Como a gente tem uma horta e a gente já tinha algumas florezinhas, a gente começou colocando e foi gostar do resultado. Então, claro, tem época que elas florescem menos, a gente escolhe alguns pratos, deixa talvez mais para a entrada de sobremesas, mas nessa época de primavera a gente pode abusar um pouco do uso. Então, aí a gente começou a colocar, porque elas, além de trazer toda a beleza para o prato, o visual, elas têm também sabor. As flores, como o amor perfeito e a capuchinha, trazem um toque delicado e único às receitas, como camarão com purê de brócolis. O uso de flores comestíveis na gastronomia contemporânea vai além da estética. Em restaurantes de cozinha autoral como este, elas são integradas aos pratos de maneira a reaussar sabores, texturas e aromas, criando uma experiência sensorial completa. Elas são nutritivas, além de toda a beleza delas, elas são ricas em vitaminas. Tudo que a planta, a folha em geral que a gente come, vai ter na flor.